Olá pessoal, voltando aí os nossos impactos ambientais, ilha de calor. Ora, trabalhamos o aquecimento global. Ilha de calor é um aquecimento local. Ora, quando a gente trabalhou o aquecimento global, qual foi a base principal das causas? Causas do aquecimento global? A emissão de gases poluentes ou gases estufas, certo? Ilha de calor, aquecimento local, emissão de gases poluentes. No entanto, como a gente está trabalhando um espaço mais reduzido, um centro urbano, uma área de maior expressão urbana, a gente analisa os fatores desse espaço, mas também a poluição atmosférica. De novo, à medida que eu tenho, junta a umidade, a poluição atmosférica, de novo, olha lá, nosso desenho. À medida que eu tenho, a área aqui agora, prédios. Está aqui, prédio. Essa área... Quase não tem árvores. Em geral, os centros urbanos, a gente retira e constrói moradias, e coloca fábricas, e coloca automóveis, certo? Ora, está aqui a nossa área urbana. Você sabe que, em geral, eu tenho uma grande poluição atmosférica. E aqui em cima, ó, eu vou ter água mais poluentes. Essa água mais a poluição atmosférica acaba contribuindo para reter mais o calor. Lembrando, ó, manda, sobe, parte vai embora, parte volta. A água mais a poluição retém mais o calor. Então, nos grandes centros, como em geral a poluição atmosférica é maior, a gente acaba percebendo uma temperatura mais alta do que numa área que você tem a maior presença de vegetação mais natural. Só que aqui eu tenho outras coisas. Por exemplo, gerar aquecimento numa área também pode ser por prédios. Os prédios dificultam a circulação do ar. Como dificulta, ó, vai bater nenhum no outro. Como dificulta a circulação do ar, dificulta que ele seja renovado. E acaba contribuindo para aquecer mais ainda. Não tem a árvore, a arborização, para ter essa renovação do ar. Pelo contrário, eu tenho os prédios. Eu tenho a poluição atmosférica, eu tenho os prédios, eu tenho o asfalto. O asfalto que retém parte desse calor. Esses fatores da área urbana contribuem muito para o aquecimento local. Isso é a ilha de calor. Então, trabalhar a ilha de calor não é trabalhar a poluição atmosférica e ponto. Porque trabalhar a poluição atmosférica, eu posso estar trabalhando a nível local, a ilha de calor, ou a nível mundial. Que aí eu vou estar trabalhando o aquecimento global. Trabalhar a ilha de calor é lembrar dessas características aqui, ó. Materiais condutores de calor, materiais que contribuem para que eu tenha uma área mais aquecida. Como uma grande presença de vidros. Ora, a ilha de calor é essa base aqui, olha só. Temperatura. Aqui, ó. Temperatura. Olha, tá vendo que esse pontinho daqui tem um pico maior de temperatura. Olha, essa área daqui, ela chega a 32,8. Que área é essa? Desce o centro. Então, a área central é a área em que eu tenho mais prédios, mais asfalto, maior tendência a ter automóveis, maior tendência a não ter arborização. Essa área tende a ser mais quente. À medida que eu vou distanciando, olha só, a tendência é a temperatura ir caindo. Então, a área central, ela é mais aquecida, ela sofre um aquecimento local devido à poluição atmosférica e os fatores da área urbana. Ora, essa é a base da ilha de calor. Olha, esse desenho daqui costuma aparecer bastante. Aqui, ó, eu coloco aqui um pontinho A e eu coloco 30 graus. Aqui, 25. Aqui, 15. Ou, eu não coloco nada de graus aqui. Eu coloco simplesmente assim, 30, 15, 20, 15. E aqui do lado eu coloco uma legenda. Ou eu coloco a legenda ou eu indico. E te pergunto o que isso significa. Olha aqui, ó. Quanto mais no centro, maior a temperatura. Quanto mais no centro, maior a temperatura. E vai distanciando e vai reduzindo a temperatura. Que impacto é esse? Ilha de calor. A ilha de calor, portanto, é esse aquecimento dos grandes centros urbanos gerado por esses fatores. Como eu posso fazer para minimizar isso? Ora, fábricas com filtros já diminui a emissão de poluentes. Automóveis utilizando combustível renovável de menor poluição, isso já contribui. Presença de arborização também já contribui. Para que você tenha, para que você amenize esse fenômeno de ilha de calor. Então, eu poderia arborizar mais a área. Eu poderia fiscalizar mais os automóveis. Poderia usar combustíveis que poluíssem menos. Poderia desenvolver mais fiscalização e filtros nas fábricas. Isso contribui para que eu possa minimizar um pouco esse processo. Mas a tendência é o grande centro ter a temperatura mais alta. Esse é o impacto ambiental chamado ilha de calor. E, por fim, temos aí a chuva ácida. Ora, chuva ácida. Chuva ácida dá uma expressão de chuva ácida. Ah, só ocorre em tal lugar. Não. A gente tem a ideia, a realidade de que toda chuva é ácida. Mas quando a gente trabalha impacto ambiental, chuva ácida, a gente está trabalhando uma acidez muito maior. Por exemplo, toda chuva tem o pH abaixo de 7. Portanto, é uma chuva ácida. Mas essa chuva ácida de consequências negativas que a gente analisa aqui, é uma chuva que não é o pH abaixo de 7 para ser ácida. É um pH abaixo de 6. Ou seja, a gente está trabalhando de uma forma mais expressiva. Em que você percebe claramente as consequências. Você percebe mais rápido as consequências. A emissão de poluentes ácidos que se juntam com o vapor d'água, aqui ó, a reação, se junta com o vapor d'água, e você tem aí a precipitação com o pH muito baixo. Isso faz com que você tenha essa chuva ácida, ao cair na própria vegetação, contribui para prejudicá-la. Você pode ter isso daqui, ó, sendo prejudicado, modificado, pode corroer, pode prejudicar. Tanto você trabalha a corrosão de monumentos históricos, que você não tem o desenho aqui, mas monumentos históricos, como você trabalha a mudança em relação aqui, ó, prejudicando a própria vegetação. Você pode lembrar que a chuva ácida pode cair, por exemplo, na área aqui, ó, e prejudicar a atividade peixeira, prejudicar a vida aquática. A chuva ácida pode cair em cima da gente e contribuir para problemas de pele, pode prejudicar a própria população, pode gerar problemas respiratórios. Então, vamos lá. Caiu no rio, pode prejudicar o ecossistema. Caiu na própria floresta, prejudica a própria biodiversidade. Caiu em cima da gente, problemas respiratórios e problemas de pele. Caiu no monumento histórico, pode gerar a corrosão do monumento. Caiu em cima de um carro constantemente, pode contribuir para a corrosão também. Então, a gente tem consequências inúmeras negativas dessa chuva ácida. Caiu no solo, que tinha agricultura. Além de prejudicar a agricultura, pode prejudicar o solo, pode entrar, chegar ao lençol freático, o aquífero, e também contaminá-lo. Então, a chuva ácida gera inúmeras consequências. Problemas respiratórios, problemas de pele, corrosão de monumentos, prejudica o ecossistema marinho, gera acidez do solo, gera mudanças na biodiversidade. E para amenizar esse problema da chuva ácida, eu tenho que fazer as mesmas características que a gente vem estabelecendo para a ilha de calor. maior fiscalização, maior controle da poluição atmosférica, tentar substituir o tipo de combustível, de material que você vai utilizar, para que possa minimizar as consequências da chuva ácida. Bom, pessoal, então, só passando aí de novo, só para você lembrar, eu tenho impactos ambientais que eu tenho que saber o nome, causas e consequências. Entre esses impactos ambientais, o geral é a análise do desmatamento. Na análise do desmatamento, a gente trabalhou as causas na aula de agricultura, de população, a ocupação brasileira, que foi contribuindo para o desmatamento, a expansão da fronteira agrícola, principalmente da década de 60 para cá, contribuindo para o desmatamento do interior brasileiro, as consequências desse desmatamento e o que eu devo fazer para minimizar. Lembrando que uma grande parte é a própria fiscalização governamental e conscienciização populacional. Trabalhamos o lixão a céu aberto, que gera inúmeras consequências, vem acontecendo absurdamente ligada a uma sociedade consumista, uma baixa conscientização da população e política governamental ainda não tão expressiva. Trabalhamos que esse lixão a céu aberto pode ser minimizado se utilizarmos as alternativas. Vimos o aquecimento global como impacto ambiental, trabalhando a emissão dos gases estufas, por quê? E as consequências. Trabalhamos as conferências mundiais, que contribuem para analisar, discutir esse problema. Trabalhamos o buraco na camada de ozônio, em que eu falei que primeiro o buraco já é estranho, segundo, para lembrar que é um processo reversível, mas nada impede que possa aparecer, que é o clorofluorcarboneto, e que foi combatido pelo protocolo de Montreal, que teve o objetivo de eliminar a emissão de CFC. A inversão térmica, que é temporário, associada à entrada de uma frente fria, em geral durante o inverno. Então, essa inversão térmica, ela rebaje os poluentes, gerando para a gente, nesse período, maiores problemas respiratórios e difusão. Trabalhamos a ilha de calor, que é um aquecimento, só que local dos grandes centros urbanos, quanto mais próximo do centro, a tendência é ter maior temperatura, tanto pela poluição, que tende a ser maior, como a pouca arborização, os prédios que dificultam a circulação do ar, o asfalto que vai reter mais esse calor. A chuva ácida, a emissão de gases poluentes ácidos, que se junta ao vapor d'água, fazendo o pH cair muito, não só a análise do abaixo de 7, é para analisar abaixo de 6, e que gera inúmeras consequências negativas. Pode prejudicar desde a vegetação, a população, o ecossistema marinho, os monumentos, os automóveis, corrosão, entre outros. Certo? Bom, pessoal, até a próxima. Bons estudos! Bons estudos! Bons estudos! Bons estudos! Bons estudos!